Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. 40 hospitais universitários em todo o país são administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ligada ao Ministério da Educação. São hospitais das universidades federais que apoiam a formação de médicos, enfermeiros e outros profissionais, além de serem centros de desenvolvimento de pesquisas na área da saúde e atenderem milhões de brasileiros de graça via SUS, o Sistema Único de Saúde. Para saber um pouco mais sobre esse importante papel na vida dos brasileiros e das brasileiras, vamos conversar hoje com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, Oswaldo Ferreira. Boa noite, presidente. Boa noite. É um prazer poder estar aqui para poder falar da rede EBSER, que eu quero deixar bem claro. É uma administração central e 40 hospitais, 40 unidades hospitalares que estão distribuídas pelo Brasil inteiro. Como que é a gestão da EBSER dentro desse universo, dessa rede de 40 hospitais universitários? O que a EBSER acaba fazendo? Bem, eu gostaria de destacar primeiramente que os hospitais universitários e as maternidades e escolas que fazem parte da rede EBSER são das universidades. Então, nós temos, por delegação de competência, a gestão desses hospitais. De uma maneira geral, o que eu posso dizer é que nós fazemos um papel de apoiar. Então, nós somos uma empresa que fazemos a contratação de pessoas das diversas especialidades e também nós fornecemos para os hospitais recursos orçamentários que são muito importantes. Posso dizer aqui, com destaque, para o programa de reestruturação de hospitais universitários federais, o REUF, que é um carro-chefe nesse aspecto. E, claro, quando nós falamos de ter as pessoas, nós temos as pessoas e pagamos por essas pessoas. Então, nós temos dois grandes grupos que constituem a nossa rede EBSER, que são aqueles estatutários, o pessoal do regime jurídico único, que são das universidades cedidos aos hospitais. E, ao longo do tempo, nós fazemos a contratação de profissionais seletistas para cumprir, então, num quadro dos hospitais, de maneira que eles possam, então, cumprir as diversas tarefas que competem a cada uma unidade hospitalar dentro do perfil de assistência necessário para cumprir a tarefa dupla. Dupla. A tarefa de ensinar e também a tarefa de assistir. Uma coisa não existe sem a outra. E, fundamental, fazer a colocação. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ela é MEC. Ok? Então, é uma coisa bastante interessante, que nós existimos, sim, para atender a pacientes via SUS e para fazer o papel importante de formar profissionais que vão, pelo Brasil afora, levar a competência do que é buscado nos nossos campos de prática. E a EBSER completa 10 anos agora em 2021. Ela foi criada em 2011 e o REUF é de 2012, né? Esse programa de restauração dos hospitais universitários. Eu estava dando uma olhada aqui, de 2012 até hoje, foram transferidos 8,2 bilhões de reais para essas 40 unidades. É isso, presidente? É, perfeitamente. Eu tenho que fazer uma contextualização aqui, histórica, da presença da EBSER e a presença do REUF. O quadro que nós vivíamos... O REUF é o carro-chefe da EBSER? Ele é o carro-chefe, em termos da parte discricionária do que é colocado pela própria empresa e pelo Ministério da Educação, hoje, e anteriormente também pelo Ministério da Saúde. Agora, o que eu tenho que contextualizar é a questão histórica da formação dessas duas, vamos dizer assim, soluções que apareceram para cumprir a tarefa de melhorar as condições de trabalho dos nossos hospitais. Então, o REUF nasce praticamente no mesmo momento que nasceu a EBSER, por conta de uma determinação do Tribunal de Contas da União. O quadro era um quadro de dificuldades e existia uma figura muito presente que eram aqueles fundacionais, pessoas que eram contratadas, que pelo Tribunal de Contas da União, estava estabelecido, que não tinham sido contratadas mediante concurso, para a atividade de um plano de cargos e salários próprio da União. Então, a EBSER nasce neste contexto e os recursos advindos do REUF, eles, então, permitiram a melhoria da qualidade, investimento em termos de infraestrutura e já em termos de parque tecnológico. Então, o REUF nasce com quase um bilhão de reais lá nos idos de 2012 e chega agora num decréscimo que é natural por conta do momento que nós já estamos vivendo, que as unidades já estão mais bem implantadas. Até porque os investimentos foram sendo escalonados ano a ano, né? Perfeitamente. Então, o que nós vivemos lá no idos de 2012, 2013, hoje nós estamos praticamente com a metade dos recursos que eram colocados à disposição da EBSER para cumprir a tarefa, não só para os hospitais que fazem parte da rede EBSER, mas sim para todos os hospitais universitários federais que são 100% SUS. Isso tem que ser deixado bem claro aqui, uma questão que é própria da empresa, pela lei de criação, que é a 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a empresa nasce 100% SUS. Ou seja, é uma questão importante para a empresa, mas temos com certeza aí outras unidades que são atendidas também pelo REUF, como os hospitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não faz parte, hoje, a universidade da nossa rede. Agora, o ano passado foram quase 320 milhões de reais, com destaque para três grandes hospitais ligados à universidades. Federal de Goiás, Grande Dourados e Amazonas. Foi isso? Não, isso foi ao longo de um tempo, né? Ah, foi ao longo. E para fazer, tanto a parte de infraestrutura, como também para aquisição de equipamentos de uma maneira geral. Que são onde esses investimentos, eles acabam incidindo. Perfeitamente. Então, o que nós temos que fazer deste programa REUF, que é importante destacar, ele serve tanto para a parte de investimento, equipamentos, para melhorar a infraestrutura dos hospitais e para aquisição de equipamentos. E também o REUF, ele existe para fazer uma complementação dos recursos disponibilizados por meio do Sistema Único de Saúde. Porque nós sabemos a tabela SUS, ela está bastante defasada e é uma maneira que nós temos de, complementando na parte de custeio, poder funcionar todos os sistemas, todos os contratos, nós temos muitas terceirizadas que trabalham fornecendo os meios diversos para nós podermos cumprir as nossas tarefas. Então, estes recursos colocados em valor, nesses valores acima de 300 milhões, significam emprego em obras e em aquisição de equipamentos. E isso foi muito melhorado ao longo desse tempo. Posso dizer que o parque tecnológico hoje disponível é um parque tecnológico à altura de ensinar, ensinar, na prática, aquilo que é o momento da saúde. Nós não podemos ensinar, nos nossos hospitais, aquilo que é da medicina ou da saúde do passado. Então, por isso, nós temos que ter uma atenção muito especial. Com relação, por exemplo, à questão do hospital de Goiânia, no Hospital de Clínicas de Goiânia, nós tivemos, ficou pronto agora, uma torre de 20 andares que começou lá no início dos anos 2000 e 20 anos e agora ficou pronto, com apoio também de recursos REUF. E como que o senhor avalia a gestão da EBSER em relação a esses 40 hospitais universitários? Porque eu vi que entre 2015 e 2020 houve uma elevação em termos de profissionais, número de profissionais fazendo residência médica e tal. Como é que o senhor avalia essa gestão? A avaliação da gestão, eu faço a colocação aqui, que nós temos a administração central fazendo uma administração geral dos hospitais e as administrações próprias dos locais. Então, nós tivemos um avanço muito grande. Posso dizer isso aí com toda tranquilidade e não é só da minha gestão, que começou em janeiro de 2019. Nós tivemos um avanço muito grande nessa parte e hoje nós fazemos um papel extremamente importante de controle geral do que ocorre nos hospitais. Nós fazemos a governança. Que é uma coisa fundamental, né? Que é fundamental. Agora, nos hospitais, os gestores, que nós chamamos de superintendentes dos nossos hospitais, eles são cedidos para a empresa brasileira de serviços hospitalares pela universidade. Então, o superintendente, ele faz uma ligação interessante entre três entes aqui que têm que ser entendidos. entre a universidade e a academia, funcionando nos hospitais, com o gestor do SUS local, porque os nossos pacientes, eles são regulados, na maioria dos casos, para nós. Quem coloca o paciente nos nossos hospitais são os gestores que têm a contratualização com a empresa, que é assinado tanto pelo superintendente como por mim aqui na sede. E tem a conexão este superintendente conosco também, que temos a responsabilidade de passar meios para ele cumprir a tarefa e também ele responde, diante das metas que nós estabelecemos, dentro do controle que nós exercemos para funcionar todo o conjunto pelo Brasil afora. Atualmente, são 50 mil estudantes em graduação e 7,7 mil em residência médica? Exatamente. Esses números são, aproximadamente, esses são colocados dentro dessa dinâmica. Muito prejudicado, tenho que dizer aqui, por questão da pandemia, onde nós tivemos uma restrição maior. Mas todos esses graduandos que estão presentes nos nossos hospitais, eles estão recebendo o trabalho prático da academia, dos professores, das faculdades. São centros de excelência. Centros de excelência. Então, eles ocorrem ao hospital que tem ali um campo de prática. Ou seja, o trabalho é feito dentro de uma realidade. Nós temos ali, naquele momento... E o destaque é a média e alta complexidade, presidente? Sim, a empresa, ela foi criada para lidar com a média e a alta complexidade. Assim, cumprimenta o Sistema Único de Saúde também, né? Perfeitamente. Nós fazemos parte do sistema. Entende isso? Tem que deixar bem claro que a EBSER e seus hospitais, elas não estão, vamos dizer assim, alijadas do que ocorre na realidade SUS do país. Muito pelo contrário, nós fazemos integralmente parte dela. Então, a resposta que se tem dos nossos hospitais são muito boas. E é um sistema sem igual no mundo, né? 100 milhões de pessoas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Se me permitir... Talvez o Reino Unido tenha um sistema parecido, mas não com essa abrangência, não. Não, mas aqui me permita de fazer aqui uma reverência especial ao Sistema Único de Saúde, porque eu não tenho dúvida nenhuma que é uma benção. Podem colocar qualquer restrição, mas nós que estamos lidando diretamente com essa questão, temos que aplaudir esta decisão de deixar esse sistema funcionando da maneira como está. Da nossa parte, nós temos uma condição especial por termos complementação de recursos para poder fazer funcionar com muita qualidade em prol daqueles que são, para nós, duplamente importantes. São pacientes, é a nossa sociedade que está sendo atendida, principalmente os mais dependentes, e eles são realmente... nos dão a condição de fazer a prática especial para formar, me permitam, os melhores profissionais de saúde do país. E aí, Bicério Sistema Único de Saúde, tiveram um papel central no ano passado e nesse ano por conta da pandemia da Covid-19. Mas vamos falar isso no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos, presidente. Obrigado. Hoje eu estou com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalários, Oswaldo Ferreira. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. Olá, o entrevistado é o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalários, EBSER, Oswaldo Ferreira. Presidente, antes da gente entrar no trabalho que a EBSER desenvolveu, né, nesse contexto da pandemia de Covid-19 no ano passado e neste ano, eu queria só falar uma coisinha rápida com o senhor, que é essa seleção que a EBSER faz em relação às residências médicas no país. Como é que funciona essa seleção? O que o senhor tem para falar para a gente sobre isso? Bem, o Exame Nacional de Residência foi uma excelente decisão que foi tomada na nossa área, aqui da EBSER, que no ano passado fez um, vamos dizer assim, uma expectativa piloto para verificar a capacidade de fazermos, então, um exame nacional. Então, no ano passado, com nove hospitais, oito da rede e um hospital militar da Força Aérea Brasileira, nós, então, fizemos uma prova nacional para os residentes. O que significa o Enari desde aquele seu nascedor? Uma oportunidade dos profissionais fazerem o seu concurso, a sua seleção, para ocupar vagas pelo Brasil afora. Então, nós, ano passado, começamos de uma maneira modesta. Nesses 40 hospitais ligados à EBSER? Oito. Oito? Oito da EBSER. E um da Força Aérea. Dentro dos 40, há esse recorte. Fizemos um piloto, funcionou muito bem, conseguimos atingir o objetivo, que era reduzir a ociosidade de ocupação de vagas de residência. Nós precisamos atuar no máximo possível, tendo todas as vagas preenchidas. Então, já para este ano, nós demos mais um passo. De nove, nós fomos para oitenta e um. Então, hoje, nós estamos trabalhando tanto para a parte de residência médica e a residência multiprofissional. Parte de enfermagem, parte de fonoaudiólogo, fisioterapeuta em geral. Então, são duas áreas. Nessas duas áreas, nós já estamos hoje trabalhando com 40 mil residentes. 40 mil pessoas sendo selecionadas para cumprir a tarefa, então, de preencher as vagas pelo Brasil afora. Isso aí é uma bênção, me permita, porque muitas vezes aquele profissional queria fazer uma residência para uma área específica, vamos dizer, cardiologia, e ele tinha que sair pelo Brasil afora para procurar um lugar e muitas vezes não conseguia fazer essa prova. Hoje, da sua sede, ou junto, na capital, nas capitais, as profissões realizadas nas capitais e em mais 23 outras cidades de porte no país, para de maneira, então, que, de uma maneira geral, a pessoa vá de acordo com aquela sua vocação, sem precisar sair da sua sede, que é muito caro, é muito difícil. Ou seja, é uma ótima solução para o Brasil inteiro. Então, é este o ponto que nós temos. E agora vamos entrar nesse trabalho que a EBSER desenvolveu no ano passado e nesse ano, no enfrentamento à Covid-19. Foram 317 milhões de reais empenhados especificamente nesse ponto, presidente? Isso, para o esforço de apoio à parte Covid. E essa questão, queria destacar, quero destacar, que serviu para comprar equipamentos, para comprar medicamentos e, principalmente, nós temos que destacar a proteção aos profissionais, que é a parte dos equipamentos de proteção individual, os EPI. Então, esses recursos foram fundamentais para que nós pudéssemos, então, fazer as aquisições. Foi um ano muito difícil o ano passado e não diferente neste ano, porque funcionando o mercado de uma maneira geral, para comprar as coisas, para não poder faltar um item sequer, era uma coisa muito difícil. Então, mas esses recursos nos permitiram, então, fazer essas aquisições, de maneira que os nossos hospitais cumpriram com aquilo que era esperado, dentro do que era colocado pelos gestores do SUS pelo Brasil afora. Então, esses recursos serviram também para comprar diversos equipamentos, que serviram, insumos, em termos de medicamento e EPI, e também equipamentos para poder funcionar. E gostaria de destacar, também tivemos um aporte de recursos significativos para fazer a contratação de pessoas. 4 mil profissionais? 6 mil profissionais. 6 mil profissionais? Isso ao longo desses, desde março do ano passado. Nós vivemos uma primeira atividade, que é a primeira onda, vamos chamar assim, desde março do ano passado, e nós exercemos um papel de esforço diante de uma guerra contra o inimigo invisível. Então, a mobilização de pessoal tem que ser destacada como uma coisa de primeira ordem. Nós fizemos um pedido de autorização para o Ministério da Economia, a Secretaria de Governança e Coordenação e Governança das Estatais, de maneira que nós fôssemos autorizados a contratar pessoal. Por que contratar pessoal? Porque o próprio pessoal dos hospitais, por suas condições, não poderiam, muitas vezes, estar à frente do trabalho. Então, nós tivemos um aporte de gente, um aporte de profissionais nas diversas áreas. Enfermeiros, médicos, em diversas especialidades, fisioterapeutas, em toda essa área, de maneira que nós ficamos mobilizados em termos de pessoal, em condições e com o material para suprir o esforço Covid. Então, não faltou para nós condições de cumprir com a nossa tarefa, de levar a nossa, vamos dizer assim, força para a população, que dependia exatamente do apoio SUS e, olha, cabe destacar. Foi uma resposta muito boa. 2 mil leitos Covid abertos nesse período? Ao longo do período, 2 mil leitos, pouco mais do que isso, tanto para a parte de UTIs quanto para a parte de enfermaria. Então, foi um esforço bastante expressivo que tivemos, neste ano, de 2021, um acréscimo muito grande distribuído pelo país afora. Eu lembro que nós estamos presentes no Brasil inteiro e, em um momento, o norte, vamos dizer, ficou numa situação bastante difícil, enquanto a parte sul do país estava de uma maneira mais, vamos chamar, tranquila. E depois trocou posição. Então, ao longo deste tempo, nós convivemos com o tempo todo. O norte, o sul, houve também esse intercâmbio? Este intercâmbio foi um intercâmbio especial. Logo no início do mês, logo em janeiro, vou precisar, no dia 14 de janeiro, em atenção à solicitação do ministro da Saúde, nós disponibilizamos leitos de hospitais, principalmente na parte mais ao norte de Brasília, aqui do paralelo, Brasília-Goiânia, de maneira que pudéssemos levar os pacientes, receber pacientes, em locais mais próximos de Manaus, que onde nós tivemos aí uma efetivação dessa questão. Então, na noite, na madrugada de 14 de janeiro, nós disponibilizamos 132 leitos para começar o trabalho de retirada, salvar vidas de Manaus em outros hospitais. Nossos hospitais são hospitais universitários, federais, então este intercâmbio e essa ligação ficou mais fácil para o Ministério da Saúde poder cumprir com essa importante tarefa de salvar vidas. Nesses 10 anos de EBSER, são 10 anos em 2021, passando por essa experiência do enfrentamento à Covid-19, a gente pode dizer que a EBSER ficou mais fortalecida, mais estruturada? Ficou, com certeza. E, principalmente, o espírito de rede. Isso é muito importante que nós coloquemos aqui em evidência, que nós não somos uma administração central e 40 hospitais. Nós somos uma rede. Então, o apoio de um hospital ao outro, isso aí cresceu muito neste período. Nós tivemos complementação de material, que estava em falta, difícil de adquirir, que saiu, por exemplo, de Campo Grande e foi lá para Maceió, por exemplo. Tivemos, naquele evento Manaus, quem abasteceu de meios Manaus que colapsou naquele período foi o Maranhão. Então, a rede EBSER, ela cresceu em muito, exatamente por conta deste momento diferente, e eu posso dizer com toda tranquilidade. Foi uma missão muito bonita e nos distinguiu. E hoje, a rede EBSER é mais rede do que nunca. Agora, além desse trabalho imediato ali de enfrentamento à Covid-19, a rede EBSER também, ela trabalhou no desenvolvimento de pesquisas ligadas a vacinas. Perfeitamente. Como é que está esse trabalho hoje, presidente? Qual que é o foco dessas pesquisas hoje? O foco das pesquisas hoje, diferentemente do período em que estavam sendo validadas as vacinas, então hoje é um desenvolvimento para saber o que está ocorrendo e temos um pós-Covid. Então, nós temos que estar atuando dessa maneira, diretamente. Temos mais de 400 pesquisas em andamento. E fica aqui. O momento primeiro, contribuição para a validação de vacinas. Tanto a AstraZeneca, a Janssen e a Coronavac, em nove hospitais tivemos uma participação direta. Ou seja, nós estamos à disposição para continuar cumprindo a nossa tarefa, para a parte regular e para a parte Covid, que eu espero que estejamos chegando no final. Essa é a nossa expectativa, mas não podemos esquecer que temos hoje trabalho de receber pessoas que foram atendidas na rede, de maneira que tenha o pós-Covid e seja recuperado de sequelas que ficaram. Principalmente na parte fisioterápica, isso é muito importante. Presidente, todas essas informações que nós conversamos podem ser encontradas nas redes sociais da EBSER. Perfeitamente. Temos aí um trabalho extremamente transparente e nós estamos abertos em todas as redes para poder cumprir com a nossa tarefa e, com certeza, encontrarão lá muito do trabalho que executamos. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Já deixo o convite para o senhor voltar aqui, numa outra ocasião, para falar como é que está sendo o desenvolvimento da EBSER em 2022. Perfeitamente. Se me permite, Paulo, deixa eu fazer uma colocação que eu não posso deixar de fazer neste momento. Fazer de uma maneira direta, cumprimentar e destacar o trabalho dos profissionais de saúde. Foram pessoas que dedicaram sua vida para poder salvar a nossa vida. Então, eu não posso deixar de maneira alguma de cumprimentá-los e dizer que valeu todo o esforço, porque nós estamos vivendo o melhor momento. Mas vamos viver no melhor momento exatamente por conta do trabalho que foi executado por cada um desses profissionais que eu gosto de aplaudir. Todos estão de parabéns. Todos estão de parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o presidente da EBSER, Oswaldo Ferreira. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto